Valeu aqui de novo, de novo e de novo Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim Se não tiver, vai ficar se Deus quiser E ele há de querer Gente, eu vim só falar um negócio aqui pra vocês Tudo, gente, tudo que eu disse Dá um 7-1, eu não retiro nenhuma palavra, tá bom? Não retiro nenhuma palavra do que eu falo dela Acho que eu sou até boazinha Porque se eu fosse uma doidinha, né? Eu já teria trazido aqui tudo na medina Só porque às vezes eu fico com pena da filha dela, gente Mesmo sabendo que a filha é a mesma 1-7-1 Que a filha tem deficiência da cabeça Não, do pescoço pra baixo Mas a cabeça dela é sã Mesmo assim eu tenho dó, gente Pena não tem que empenegar a linha Mas eu tenho dó Por isso que eu não fiz ainda Mas eu não retiro, gente Uma palavra, uma frase que eu disse de você 1-7-1, tá bom? Não tiro nada E outra coisa Aquela maluqueira que fez aquele vídeo Mandando recado pra mim Aquilo ali nunca foi sua sobrinha Nem aqui e nem na Conchinchina Tá bom? Nem aqui e nem na Conchinchina Tá? E você Se você Sabe por que tu não veio fazer o vídeo? Porque tu é uma regona Tu é uma regona Tu sabe que tu não se controla Aí tu arrega Porque as pessoas sabem quem você é Tá? As pessoas sabem quem você é Desde aquele vídeo que você fez Revoltada Porque só tava R$35,00 na tua conta Porque o que vocês querem Vocês querem é isso aqui, ó Tanto você como a tua filha Aí vai dizer Ai meu salário O salário mínimo não dá pra sobreviver Dá sim Quantas famílias não sobrevivem com o salário mínimo? Ó E outra coisa Você não paga aluguel Você ganha benefício do governo Sim que eu sei A aposentadoria da tua filha E nesse mês até o 13º ela tirou Aí tu vem dizer Que não tem condições Que fica pedindo Fica mendigando Gente, ela não tá pedindo aqui na plataforma Mas ela tem um grupo no WhatsApp Onde ela pede Até pra água e luz ela pede Ela pediu dinheiro, gente Pra comprar um bujão de gás Sendo Um botijão de gás, né Sendo Que ela, gente Não precisa de gás Porque o fogão que ela tem é elétrico Tá E ela quer ser tão pobrezinha E aquela panela elétrica dela, gente De pressão Sabe quanto que é uma panela daquela? R$350,00, gente Aqui em Fortaleza Aquela panela dela Pra vocês terem Ideia da pobrezinha, né Que ela se disse Mas só quer coisa boa Mais as custas dos outros 171 Tu só quer coisa boa Mais as custas dos outros, né Quer enganar as pessoas na OLX Vendendo gato por lebre, né Isso sim deveria ser Ser processado Isso sim deveria Pessoas sim deveriam Se processar Sabe por quê? Porque enganar as pessoas É crime, tá? Enganar as pessoas É crime, tá bom? Caso você não saiba disso, tá? E não pense que eu vou deixar De falar no nome de vocês aqui Que na hora que precisar Eu falo sim A única dó que eu tenho É das pessoas Virem aqui no nosso canal E ficarem curiosas Irem lá no teu canal E se inscrevem Infelizmente tem isso Porque o intuito Que eu tenho aqui é outro É de mostrar As coisas erradas Que tem aqui dentro do Youtube Mas tem pessoas Que não entendem Se comovem Por causa da tua filha deficiente Como eu falei aqui E falo duas vezes São a mesma peça ruim Não tem nenhuma boa ali Tá? Ah, você é mal não, gente Eu não sou mal Eu sou realista Eu sou realista, tá? Ninguém bota papa quente Na minha língua não, tá? Sou assim Vou morrer assim Sou justa Sou verdadeira Tenho meus defeitos Tenho que eu não sou Não sou santa Sou cheia de defeitos Mas também tenho minhas qualidades E é isso, gente Pra não ficar muito longo Beijão Fiquem com Deus